Liberação de armas de fogo para cidadãos aumentou 66% de janeiro a junho de 2021. Nos seis primeiros meses de 2021, foram liberadas para os cidadãos comuns 419 armas por dia. Os dados são do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, uma contribuição do governo Bolsonaro para as pessoas que querem ter a legítima defesa, que está na Bíblia e é um direito natural do cidadão. E você, o que pensa sobre armas de fogo? Deixe aí seu comentário.